E entre as centenas de espécies de plantas aqui do Jardim do Éden, nós temos aqui a pleomele. Nós vendemos aí essas mudinhas, você vai numa casa de jardinagem, está em média aí uma dessa R$ 40, R$ 50. Nós vendemos aí, se for em quantidade, você comprando R$ 50, R$ 80, ela sai até R$ 5. E comprando aí R$ 2, R$ 3, sai em média R$ 30 e ainda mando o frete por minha conta para qualquer lugar do Brasil. Você pode comprar conosco pelo WhatsApp 13996-220766. Nós mandamos um boleto pelo PagSeguro, né? E você pagando, nós enviamos pelos correios, ok? E você pode ver todos os nossos produtos no blog produtosjardindoéden.blogspot.com E aí E aí E aí